Cavalo premiado, cavalo premiado rodeio brasileiro no ano de 98, animal minuano do César Godíngues, ele tem de Chaborandi, é uma máquina! Alô galera, segura, 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 vai lá, cavalo minuano, olha o tamanho do ponto, esponjando, boa revisão, cadê as palmas? Boa revisão, Gusto, sensacional! Alô galera, faça a mão e faz pé, e faz pé, e faz pé, alô galera, faça a mão e faz pé. Atenção pessoal da Sunshine, por gentileza, acendendo os mini brutos.